A CIDADE NO BRASIL Amém Nereissim Zamaçam Vincal Mamães Uncâmbar é aceve-ü развит Não dá para ae, jangka, peça-te-go-te Siga-não-mã-não-não-não-não-não-não-não-não-não-não Apalagi, jangka, peça-te-go-te Semana, segulangan jendela Apalagi, oh, kesolah Nyempet, elor, dan sangria Macem jaring, macem tinggal Gaman, beli-ol, dan sangria Gaman, beli-ol, dan sangria Becate o pão de Seguir o meu amor Pão lhe canto de Apoi lagi Cante que Cante que está Seguir o meu amor Seguir o meu amor Cante que Apoi lagi E aoteiro E aoteiro ? Amém. 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 Amém.